O candidato à Prefeitura de São Paulo, Márcio França, do PSB, esteve hoje na Zona Leste Paulista. França foi governador do Estado de 2018 a 2019, após renúncia de Geraldo Alckmin, que entregou o cargo para concorrer à presidência. Ele também atuou como prefeito da cidade de São Vicente por duas vezes e é formado em Direito pela Universidade Católica de Santos. Seu ingresso na política ocorreu em 1989, quando foi eleito vereador também em São Vicente. Em 2006, chegou a deputado federal com 215 mil votos. Foi reeleito em 2010, quando liderou a bancada do PSB na Câmara. Tentou-se reeleger governador de São Paulo em 2018, mas foi vencido por João Dória. Hoje, o candidato visitou a Zona Leste Paulista, onde conversou com eleitores.